Bom dia pessoal, pessoal tudo bem com vocês? Então galera, pra quem não me conhece, meu nome é Geraldo Serqueira É do canal Geraldo Serqueira E hoje galera, eu quero dar uma dica pra vocês aqui Mostrar o que eu estou fazendo E falar algumas dicas pra vocês aqui, beleza? Eu estou colocando uma pedra aqui na lateral da piscina Arredor da piscina, né? E gostaria de mostrar pra vocês como está ficando E como eu vou fazer ali do outro lado, pessoal Onde eu não tenho condições de fazer um andame Então esse andame eu estou fazendo em cima da piscina Então eu vou mostrar pra vocês como eu estou fazendo E se vocês em algum momento tiver algum trabalho dessa forma Aí vocês vão ter mais ou menos uma ideia como faz esse trabalho, beleza? Então eu vou estar explicando pra vocês aqui algumas coisas que eu fiz Pra colocar essa pedra ao redor da piscina, beleza? Então pessoal, aí está a boa parte dessas pedras colocadas Eu parei aqui porque acabou a pedra Então enquanto a pedra chega, pessoal Eu vou fazer a borda da piscina ali Então naquele cantinho ali Então ali não tem como fazer um andame Então eu estou bolando um andame ainda pra não trabalhar Uma dica importante pra vocês, pessoal Quando for colocar esse tipo de pedra É deixar, pessoal, aqui, ó É sempre, pessoal, a massa farofa grossa Eu estou trabalhando com 4 centímetros de massa farofa aqui, pessoal Que é pra me bater a pedra E ela chegar na altura que eu quero E como essas pedras são grandes Se você fazer uma farofa Uma massa fina Uma massa farofa fina pra sentar essas pedras O que vai acontecer, pessoal? Quando você bate, ela não vai descer E outra dica importante, pessoal Quando você for fazer Você vai ter que puxar as mestras E vai sarrafiar sem socar a massa farofa Do jeito que você pegar na pá Você joga lá no chão E só passa a colher assim, ó E depois sarrafia Você não pode bater a massa Se você bater a massa Se você for colocar a pedra A pedra não vai descer o suficiente Pra você ter um bom resultado aí Beleza? E outra coisa, pessoal Não moia muito a massa farofa Porque você vai ter que jogar água 3 vezes nessa massa Você vai ter que jogar água no contrapiso Depois jogar um pó de cimento Depois você vai jogar de novo Um pouco de água Com a brocha, né? Aí depois que você jogar a pó de cimento E molhou de novo Então, pessoal, voltando aqui Eu tava explicando e o caminhão passou Eu não consegui explicar direito pra vocês Então, assim Resumindo Quando você fizer a massa farofa Fazer ela não muito molhada Fazer que ela esteja molhada Mas não muito É como se fosse um contrapiso normal Só que assim Você vai ter que jogar água no contrapiso No concreto Aí o que você vai fazer? Jogar um pouco de pó de cimento Em cima dessa água que você jogou Com a brocha Aí depois Você vai jogar um pouco de água No pó de cimento Aí você vem jogar a massa farofa É E depois, pessoal Quando você sarrafiar Aí você vai jogar um pouquinho de água Com a brocha de novo Em cima dessa massa farofa E aí Você vai jogar o pó de cimento É como se estivesse salgando uma carne Assim, ó Já piscando um pó de cimento É Que feche toda Toda a massa, pessoal Não pode deixar falha Aí depois que você jogar, pessoal Você molha de novo O pó de cimento É E aí você vai molhar a pedra Você sempre molha a pedra Não coloca a pedra seca É molha a pedra E coloca a pedra Aí você vai colocar a pedra E vai bater É O que você quer que ela desce Entendeu? Alto o nível que você quer Que O nível que você vai deixar Beleza? Então eu conselho pra vocês, pessoal Trabalhar com a massa Um pouco grossa Aqui eu trabalhei com 4 centímetros De massa farofa É Pra que eu tivesse condições De eu colocar essa pedra Porque essas pedras grandes É quando você for colocar Se a massa estiver fina Você tem um trabalho do nada Pra descer essa pedra É Então aqui, resumindo Eu usei 4 centímetros de massa farofa Pra poder fazer Esse assentamento de pedra aqui Então eu tô mostrando pra vocês Como tá ficando Tá ficando dessa forma aqui E aqui, pessoal É uma dama que eu tô montando Pra poder fazer essa borda aqui Porque aqui não tem como eu ficar Em pé nisso aqui Nessa lateral Então o que eu vou fazer Montar esse andame aqui, galera E aí eu vou fazer essa parte aqui Aí depois eu monto ele lá pra cá E vou fazendo daqui pra lá Entendeu? Vou puxando a dama E vou fazendo daqui pra lá Então a dama vai ser feita Dessa forma aqui Eu coloquei 2 pontalites aqui resistentes Coloquei um atravessado lá E coloquei 2 pontalites aqui resistentes Pra poder fazer esse andame Aí eu preguei essas 4 madeirinhas aqui Esses 4 sarrafinhos aqui Aqui pra uma escada E vou colocar as tábuas, pessoal Esse espalho, pessoal Tem que sempre pregar Porque se não pregar Rola e você pode cair Beleza? Então eu vou começar a fazer Dessa forma aí Aí quando estiver prontinho Aqui essa lateral Eu mostro pra vocês como ficou Beleza? E a gente tá ficando Dessa forma aí, galera Arredor da piscina aqui Então é isso aí, pessoal Quando eu vou terminar ali Eu mostro pra vocês como ficou